Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Resident Evil 2. Você viu aqui? Você viu aqui? O que eu fiz? Olha a minha arte. Olha a minha arte. Foda-se. Nem consegui andar. Agora se a ponte vai cair, a gente vai morrer. É verdade. Quem ligou a panela de pressão aqui, velho? Não sei se esse negócio vai explodir a qualquer momento. Isso deve nos levar a onde precisamos ir. O bonjo. Legal, Petine. Petine bacana. É o trem-bala? Você já bem quis andar em trem-bala? Aquele lado do Japão também. Nossa, cortou a menina falando. Grosso, que grosseria. Grosso. A gente vai ter os bairros à justiça. Eu concordo, mas, para ser claro, você não trabalha em capacidade oficial. Isso é um caso federal. Uma vez que nós conseguimos o G-virus, eu volto em minha própria. Ei, Leon, você confia em mim? Você confia em mim? Honestamente, se eu não, você provavelmente vai morrer. Certo. Eu pensava que eu ia precisar de sua ajuda, e eu estava certo. Se você puder segurar o G-virus, eu posso garantir que o que aconteceu em Raccoon City nunca vai acontecer de novo. Ada, você disse isso de você. É um caso federal, eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma liabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. O que é que eu vou deixar você aqui? O que é que você está atacado? O que é que você precisa de ajuda? Oxe! Caralho, vocês pegaram mesmo? Loucura. Fofo, fofo, fofo. Very cute. Você vai precisar de isso. Ok. Leon. Eu estou contando sobre você. Eu sei. Eu estou contando sobre você. 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 Achava que eu ia usar esse aqui. Ah, mano. Agora o bagulho vai ficar aqui para sempre no meu rebanho. Rolo de filme. Ah, cara. Na moral. Eu vou guardar isso aqui. O que é esse volante de válvula em T? Então, vou ficar com ele. Vai. Onde é que eu estou? Será que eu vou precisar dessa válvula? Esse é o problema, sabe? Não saber de nada. Eu lembro que ainda dá para usar essa válvula. Só que é lá em cima. Dá munição. Vamos deixar essa válvula para a próxima válvula, vamos dar a luz primeiro. Olha, eu só tenho um ciber aqui. Vamos salvar. Vamos salvar aqui. Vamos salvar nesse novo dados aqui. Pois é. Ah, mano. Está tudo desgraçado aqui já. Ah, foda-se. Eu não vou arrumar, não. Estou preguiça. O que é isso? Desgraçado de soneca. Ah, tá. Cobb Jackson entrou três horas, saiu sete da manhã. Sara entrou quatro, saiu às sete. Walt entrou meio-dia, saiu às um. Anthony White entrou meio-dia, saiu meio-dia e quarenta-oito. Cyril entrou seis, saiu às oito. Dez mão-de-loque entrou às seis, saiu às quase oito. O Enile entrou às oito e nunca mais saiu. Nunca mais saiu, gente. É foda quando isso acontece. Olha só a munição. Que legal, eu adoro. Eu adoro munição. De espingarda ainda, u? Eu amo. Mapa do norte. Laboratório. Tem algo mais aqui? Eu posso espionar isso aqui? Espionar, não. Espiar isso aqui? Não. Filha da puta. Olha isso aqui. A cara nem tem luz aqui. O que tá lá? O zumbi imortal. A cara nem tem luz aqui, não, né? Nossa, tá bêbado. Eu não tô com a faca. Se eu sair de perto, eu vou fugir. Parece que eu morro ali ainda. Tem tanta arrombada aqui. Quem é que tá aqui dentro ainda? Tá com meio dinheiro. Pô, vai ter que morrer. Eu vou ter que passar por ali. Um bucho. Ah, tô. Sai da frente? Porra, caralho. Caralho, velho. Não para de ser zumbi, porra. Meu Deus, o que é que eu... Gente, eu achava que eu tava... Mano, eu achava que eu tava com a faca, velho. Eu taquei... Meu Deus, onde é que eu tô, velho? Nossa senhora, só aconteceu tragédia aqui. Eu ainda perdi uma granada. Comecei a me curar. Nossa, eu tô em perigo. Perigo. Olha só umas panquequinhas. Vamos comer. O que é isso? Uma fálvora. Ah. Só me uma faca. Muito bom, né? Vixe, menino. Mano, qual que é o meu problema, assim? Eu quero muito saber. Morreu? Acho que sim. Não sei lá, eu devo ter lepra na mão. Pra errar tanto tiro assim, não é possível, velho. Eletrônica. Combina aqui, aí mete o meu cu do funcionário. Isso. Me gusta. Ah, eu não preciso voltar lá, não. O que é que eu preciso por aqui? Não sei. Ah, tá. Esse aqui é armário. Eu achava que fosse uma portinha. Regulador. O que é que acontece? Produzido pela ambella. Usar gás pressurizado pra antes de... Altas temperaturas, recarregável e portátil. Bom pra uso prolongado. Será que usar menos gás? Calma, acho que... Usar gás pressurizado. Eu não sei o que isso significa. Você é idiota. Meu amor. Tava esperando. Meu grande amor. Gravação das forças especiais. Alfa pra fantasma. Alvo seguindo em direção à área oeste. Deve buscar o vírus G e o agente antiviral. É que é fantasma. Entendido. O ponto de encontro será o O3. Entendido. É que é alfa. Chega ao destino. Entendido. Espere o alvo. É que é alfa. Alva à vista. Ele vai abrir o cofre. Entendido. Não aguardo do sinal. Virugia à vista. Vamos entrar. Dr. Birkin. Venha conosco. Sem escândalo. Sim. Nossa, velho. Caralho. Que terror isso aqui. Sabe o que isso me lembrou? Alien Isolation. Lembra muito uma parte aí do jogo. Muito foda, aliás. Porra, aliás, hoje eu tenho que jogar, né? Tem que jogar. Algum dia eu jogo, hein? Algum dia eu jogarei. Algum dia eu jogarei. É um ótimo jogo, né? Eu tô sem... Eu tô sem... Mano, olha que louca a vida é. Eu tava com quatro... Eu tava com quatro vidas. Eu tava com quatro curas. Todas perfeitas, velho. Azul, vermelho e verde. Perdi. Perdi. Perdi tudinho. Com silêncio do nada, né? Eu tô com medo. Tá muito silêncio. Dá um save aqui. Vamos! Ah, salva aqui, vai. Acabei de salvar aqui mesmo. Qualquer coisa, se der problema na gravação, eu volto a dar ali, né? Volto do meu último save. Isso. Fálvora. Fálvora é bom. Tô precisando, hein? Tô precisando. Rolo de filme. Faca de combate. Eu vou pegar essa faca aqui. Eu quero que isso se foda. Não vou, não. Acabei de perceber que eu... Eu sou péssima. Sou péssima em questão de armazenamento aqui. Legal. Você vai pegar essa aqui? Não, tá lá dentro. Jesus. O que aconteceu aqui? Pois é, né, menino? Não tem. Eu sou azulzinho. Preciso do roxinho. Eu posso entrar aqui, mano? Porra, aqui tinha que ter um monte de ervas, hein? Pobre amarela. Pra magna. Não, não tem. Não tem. Nunca... Não tem. É... Porra, ele tá se me... Ele tá vivo. Ele não morre, mano. Talvez não, né? Nossa, sei muito. Será que eu consigo chutar aqui? Imagina, eu consigo chutar. O que você pensou? Ó, pause. Deixa o joinha. Ele é um tipo um ao contrário. I. O I. Preciso enfiar alguma coisa aqui. Ou não. Ué, mas isso é bom, não é? Tá fotossíntese. Container. Container pra dispersar soluções na estufa. Container vazio. Tá bom. Não tem mais nada, velho. Que merda tá acontecendo? Ai, aqui vai ter bicho pra caralho, né? Como é que tem? Paria foda. Síntese de herbicida. Síntese de herbicida. Síntese de herbicida. A planta 43 ensina o contêiner vazio no dispersador de solução ou adicionar a quantidade necessária de UMB nº 28. Refrigério composto imediatamente. A planta 43 está apresentando um crescimento impressionante. Se houver algum imprevisto infeliz, pode ser difícil controlá-la. Caso haja um incidente, produza o imedicida a partir das instruções acima para minimizar os danos. Destrua a planta 43. É, mas eu preciso desses caralhinhos aí, né? Hum... Ai, que pólvora grande. Não tem pólvora, mano. Não tem pólvora de gente. A gente tá ali, foda-se. Não que não. Menino, menino. Tá maluco. Ah! Putz, é um F. É um Elf. F, um Pause. Ai, sei lá. O Tetris e o F de novo. Gente, calma aí. Ixi, Maria. Sai de mim! Sai! Que isso? Um monte de bicho. Eu quero minha faca de volta. Me dá minha faca de volta. Me dá. Porra. Esse bagulho só não destrui porque Deus não quis. Ih, eu não consigo. Ué. Ah, tá. Achava que eu não conseguia pegar. Cadê o moço? Ah, velho. O moço tá lá na puta que pariu, cara. F, Pause, Tetris, F. F, Pause, F. F, Pause, Tetris, F. Cara, na moral, velho. Greenhouse. Ah, tá. É aquele lugar lá. Porra, mano, a moral eu vou descartar. Não dá pra descartar. Eu consigo combinar? Esse aqui? Não dá, velho. Não é Minecraft, Joelida. O que você tá fazendo? Já viu que podia juntar espada com espada que daí ia se juntar. Tá entendendo, jogadores de Minecraft? Mano, esses bichos não estão mortos nem fudendo, mano. Quando eu machuco eles com... Vamos pro Laboratório Leste. Nossa, caralho! Nossa, que pariu! Nossa, mas seria muito bom combinar essa pólvora grande com a pólvora amarela, né? Não dá pra ver. Eu tô com a folha azul. A folha não, a erva azul. Tem alguma coisa aqui? São quantos? São quatro, óbvio. Tem um baú aqui, baúzinho, baúzinho. Tem algum? Você não, cara. Meu Deus, gente! É realmente um apocalipse. Ah, eu vou... Eu não consigo respirar, velho! Que porra é essa? Que porra é essa? Maravilha. Nossa senhora, mano. Bastardo. Bastardo! Filhos da puta Puta que pariu, velho O que que foi isso? Tinha um bagulho ali O que que era aquilo ali? Nossa, olha a avião Troféu Pra quê? Troféu em formato de hélice de DNA 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 Tem algo escrito Não dá pra usar nada Eu nem sei Nem sei pra que esse aqui, mano Não tô Tô bem, só Olha o barulho que foi esse Tem alguém vivo ainda Algo aqui Ai, tem uma munição ali Nossa Quase deixei passar Agora eu tô sem munição já De espingarda Não consigo entrar aqui, né Tá sem energia E o Mr. X, hein Que isso, parado Tem alguma coisa aqui Tem merda Que perigo Porra Cara, não é possível Olha só Toma Que pariu, mano Mano, eu tô apertando o X Pra pegar o negócio Mas Não Que pariu, mano Notação de alguém Todo mundo ficou Vegetalizado Eles ficam voltando De novo e de novo Queimem todos Queimem até Que restam somente cinzas Não tem outro jeito Ah, então Se queimar Tá Se queimar pra caralho Eles morrem É isso Entendi Mano, será que esse Modulador de sinal É pra aquele negócio Do Morph Sei lá, mano Para, na moral Eu vou guardar isso aqui E esse troféu aqui Também que eu uso Lá Eu salvo Vou salvar Ai, que caixa Ai, que caixa O jogo Dá erro Dá erro PC executivo Pra cá Não Aqui Ah, tá Aqui ainda não Pode me deixar aqui Isso que é foda Sabe Mano Eu não quero Gastar Fogo A foda-se Nossa Agora morreu pra caralho Tem que ficar assim Então é Churraschinho É O que que é Ups Aí que tá É assim É o Tetris Um I Vixi Uns cubinhos E um Izão Esqueci Eu não sei qual era o Tetris Tetrinho Ah, não O Tetris E Os cubinhos E o Izão Drogarias Mano Então Dá pra ir pra lá? Cara Eu acho que Não dá pra ir pra lá Viu Ah não Não dá sim Pra cá Esse aqui Ah, daí eu enfei isso aqui Né Manual mode Engaged Adjust amount of solution To match cartridge capacity Que? Ixi Foi muito O que eu Ah tá Eu não sei o que eu tô fazendo Acho que já deu pra perceber Né Mas se eu Taco isso pra cá Fica um tantinho Né É Então Taco Pra ver se eu tá É Ups Vai passar Vai passar, não vai? Que pariu, velho Como assim? Tá Aqui não dá pra enfiar mais Aqui Aqui Se eu enfiar aqui Os dois vão ficar iguais, né? Vai ficar O mesmo negócio ali Se eu tacar isso aqui Se eu tacar isso aqui Se eu tacar isso aqui Vai tudo, né? Porque ele é maior Só que como Agora eu preciso daquele tantinho lá Calma aí Um tantinho Um tantinho É isso É isso? Aí Eu achava que eu teria que usar o terceiro ali Mas Não precisei não Aí Boa Tem algo aqui O que que tem aqui? Ah, tá Eu tenho Agora eu taco Agora eu enfio Esse bichinho Aqui dentro Que daí vai Sair Essas árvores aí Louca Onde eu enfio Esse aqui agora, mano? Têm que esfriar, né? O que ele falou aqui, né? Refrigério composto imediatamente Eu refrigero onde, mano? Não, refrigero aqui Senão estaria vermelho aqui, né? É Ele, pera, eu morri E aí E aí E aí Armas secundárias Serão sua única esperança Quando ficar presa em seus cipóis Ai, vi, né? Puxa, que legal Parando Minha faca, eu tenho mais Preciso ir pra lá e nem Eu não consigo Agora tá todo mundo dando a volta Agora Agora todo mundo se separou E os caralho Ih, eu queimei um bichinho ali, ó Mano Ah, ali Ia perguntar se era por aqui É por aqui mesmo Onde? Sigo em frente Virou à direita Ah, aliás Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se eu uso Esse modulador Do escaralho A4 É Erro Legal O que isso significa? Ah, calma Ah, tá, é aqui Nossa Aí Agora eu enfio aqui Certo? O que que aconteceu? Luz Legal Vamos tomar uma aguinha? Ah, tá bom, né? Luz é legal Ah, eu consigo entrar aqui Tem um lugar aqui, né? Ah, tá Ai, menininho Pode ir Pode parar de charme, viu? Toma no cu Caixa de entrada de Wayne Lee Rick Mendonza Qual é a dele? Dá pra acreditar nesse canalha do Cartwright? Calma lá, ô babaca Bem, ele é o chefe, né? Por enquanto Aliás, você viu a minha hélice por aí? Coloquei o segredo na base Se topar com ela por aí, me avisa Remetente Byron Cartwright Assunto requisitado, hein? Não conseguiu arranjar tempo pra nossa reunião? Tá Não se preocupa com a inspeção da estufa Vou te passar uma tarefa bem simples Preparar a estimativa de orçamento pro ano depois do próximo E quero isso pronto até hoje à noite Remetente Rick Mendonza Assunto, você tá vivo? Estamos sendo atacados Tem muita gente morta A área leste foi isolada Não dá pra operar a ponte com as pulseiras que a gente tem aqui Onde foi que o filho da puta do Cartwright se meteu? Responde, por favor Deu a louca na planta 4-3 A estufa virou um inferno A gente precisa mandar alguém até lá antes que seja tarde Wayne, como a gente faz pra... Como a gente faz essa coisa parar? Você tem que ajudar Responde, por favor Tá lembrado da Suzy? Que garota Nós dois éramos afim dela Mas ela não tava nem aí pros nerds Aliás, ainda preciso te devolver os jogos e quadrinhos que eu peguei emprestado Mas talvez você tenha que esperar um pouco Ixi, quem é esse Wayne Lee? Ele morreu? Porra, querida Um tinhão Porra, querida Um tinhão Quero esperar Eu vou esperar Eu tô com muita munição já Tô com 28 48 já de munição Não tá suave Eu quero mais munição de escopeta, velho Escopeta é muito bom Vai ficar azulzinho, será? Olha, ficou mesmo Aí, agora sim Pronto Missão feita Posso ir embora Agora Eu volto Pra cá ou pra lá? Eu quero muito voltar pra cá, velho Vai que tem alguma coisa Poxa, tinha um zumbi aqui, né Não Tinha O que mais que um zumbi? Eu nem tenho uma facosa Eu tenho outra coisa aqui, ó Eu sabia que tinha mais uma coisa Falvorão Eu nem dou a dela pra aqui A condição de mag Acho que não vale a pena Combustível Agora eu posso queimar os filhos da puta lá Eu acho É isso Faca Salva Aí Faca de combate E se eu guardar essa pólvora aqui Vou guardar Eu vou guardar essas duas aqui, velho Até achar o polvorão Eu espero que eu ache o polvorão, né Cara Acho que eu vou matar Acho que eu vou matar esses Essas árvores aqui do caralho Não, calma Eu acho que eu não escolhi pra cá ainda Claro que eu escolhi Eu espero tudo Eu vou matar aquele Aquelas árvores Daqui Morreram Pronto O motor Tá bom, tá bom Tá maravilhoso Dispensando solução Não Será que é de morrer um pra isso? Talvez eu tenha gastado coisa à toa, né Talvez eu tenha gastado isso aqui à toa, né Agora eu tenho um roxinho Não Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ui Falou Boa noite Será que ele desce aqui? O que que eu faço agora? Pegue a amostra na área, na área leste Área leste Eu tenho que subir lá Putz Eu odeio o Mr. X Cara, ainda deu certo Eu tô com 86 de fogo Tem um bicho aqui ainda Eu mato ele ou eu uso a minha faca, mano? Aqui mais não Pode não poder, então Aqui sim Tá onde? Vai pra cá mesmo Para, na verdade Eu não consegui achar Eu vou usar isso aqui, mano Melhor pra ter criado isso, mas tá tudo bem Essa arma aqui é boa também Eu tenho 4 munição ainda Tá, eu só tenho que seguir reto, né Área norte, área oeste O que que é oeste? Norte, sul, leste, oeste Oeste, né Leste Aqui é leste Não, aqui é o... Sei lá É o que pariu Se tem munição aí Fita Bom, não tinha munição Mas tinha munição Qual que é esse aqui? Ó Ó OSS Porra, eu tinha resolvido Esse OSS aqui, aliás Tá Tem a luz Calma aí Tem um bagulho aqui pra assistir o vídeo Em meio de William Burke Jeannie Doer Pesquisa do G suspensa A Umbrella Corporation Determina a suspensão da pesquisa Sobre o G em andamento No laboratório subterrâneo Nash O financiamento foi interrompido E o diretor do laboratório William Burke Destituído do cargo BE Sem assunto Obrigado pelo e-mail, Dr. Burke O alto escalão Mostrou interesse nessa arma biológica evolutiva O senhor mencionou Não se preocupe com os gastos Nossa empresa tem Mais recursos do que qualquer outra no país Richard Kessler Assunto Parabéns Fiquem sabendo das boas novas Que o G está quase pronto Engraçado você nunca ter mandado um relatório a respeito Pro QG da Umbrella Mas bem Eu posso fazer vista grossa De todo De todo modo Mande os dados que tiver Pode ser? E não se preocupe Você trabalhou bem no G Mas podemos dar conta do resto John Doe Comunicado de advertência O senhor está sob suspeita De ter violado o contrato Com a Umbrella Corporation Ficou claro que o senhor Alegou ser o proprietário Do Projeto G E entrou em contato Não autorizado Com as Forças Armadas Dos Estados Unidos Por favor Responder A convocação Do Comitê de Investigação Em até 24 horas Eita Caralho Eita Eita Vamos assistir aqui O videoclipe 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 Noventa e oito Caralho Ai ó A gravação I'm not handing over Anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you One more time Stop Hold your fire What the fuck Were you thinking Our orders Were to bring him in alive We're in sir We had a snafu Target resisted We had to take him out That's correct sir Roger that Just the samples then Let's move So those were G samples Porra Essa pistola Ia machucar Esses Esses brothers Aí Mano Sei lá Foda É arma Acho que eu reagiria Da mesma forma Acho que eu reagiria Da mesma forma Se alguém Tentasse Me dar um tiro Mesmo Mesmo eu com Um coletão Assim Acho Calma aí Eu vou deixar Eu guardar isso aqui Mano Guarda Isso aqui Vai Aí Aí Fica só com essa pólvora Vai que eu encontro A pólvora Vai que eu encontro a pólvora A pólvora Alvorão Não Vai que alguém Em cima de mim Mano Esse lugar Tá muito suscetível A um Existe Cair em cima De mim Meu Deus do céu Que porra é essa Que que é isso Que que é isso Que que é isso Pavorão Caralho Mano Criou cinco balas Velho Isso é muito Do foda Sacanagem Cinco balas Mano Porra Tá de sacanagem Né velho Nossa Mano Nunca bruxei Tanto na minha vida Quanto eu bruxei Agora Neste momento Sério Tá e agora Pegue a amostra Na área Oeste Nossa Nossa Ai ai Será que eu crio Uma munição Acho que eu vou criar Munição de mag Viu Na verdade Porra Se eu soubesse Que Que criaria Cinco Eu teria usado A pálvora normal Né Sei lá Mano Nossa Usou logo Opa Tem uma agulha aqui Usei Porra Usei o polvorão Pra criar cinco balas Só mano Fazer brincadeiras Brincadeiras Diário de pesquisa Crescimento do embrião Cobaia 449 Após implantação do embrião de G Incisão de 50 cm Feita do peito Ao abdômen da cobaia Nível de consciência ECG A cobaia mantida Entre 15 Lucidez E 10 Logo deteriorou Então foi desnecessário Continuar as observações A cobaia foi descartada Em seguida Taxa de reprodução Cobaia 501 Infectada com vírus G Após mutação Colocada em um grupo De outras 30 cobaias Após 2 horas e 36 minutos Embriões implantados Em todas as outras Exceto uma Todas foram descartadas Uma teve colapso nervoso E tirou a própria vida Resistência ao vírus T Cobaia 668 E 639 Cobaia 668 628 Leve resistência ao vírus T Infectada com G Vírus G Ministrado a cobaia 639 Tinha proximidade com C Início Existência Após 24 minutos Eu não estou entendendo Porra nenhuma Embrião implantado Resistência ao vírus T Não impede retarda A deterioração mental Causada pelo vírus G Cara, eu não entendi Porra nenhuma, velho Que isso? Pô, palavras-chaves Palavras-chaves Foda Peguei? Caralho, eu peguei Peguei uma agora Pode aparecer Vai, eu me estejando Caralho, vai Eu devia voltar E fazer uma munição, né? Eu acho que eu não vou Mais achar Poborão, viu? Eu vou usar Essas pôs por aqui, mano Já tá Já tá na merda mesmo Que se foda Aí, combina Aí Vou pegar essa erva azul Ou não Melhor não Ah, olha só Olha só quem é Ah, olha só quem é Ah, olha só quem é Ele é meu Ele é meu E isso é meu Isso é meu Isso é meu Ah, olha só quem é O que é o que vai acontecer? Olha só Ah, olha só Sorry, William Mas não me fez Não escolha Você chamou isso, William? Por que? Não deveria ter sido assim. É o Umbrella é a culpa, esse todo. Você é o Umbrella, também. Você está dizendo que você não estava envolvendo nisso? Sim. Mas nós nunca pensamos que isso acontecesse. E me diga tudo. Desde o começo. Então, por que ela estava sendo toda debochada? Lore. Você não sai de forma tão facilmente. Ele ficou vivo. O cara que botou o dedo no pescoço dele é o pior pulsador do mundo. Muito velho. Meu Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o vírus G-Virus, mas nós nunca pensamos... Você pode vir de forma que você quiser. Você pode vir de forma que você quiser. Você está no morro. Morreu Ah, morreu não Fez barulho de osso quebrado Que que é isso? Virou cinco braços 70 braços O que você está fazendo? Maluco Meu Deus Menino, acabou Caralho Meu Deus, errei Porra, velho Caralho É para eu atirar? Eu não sei, mano Ai, para eu atirar Tem um olho aqui Eu não vi Eu não vi o olho No peito Eu não tinha visto Não tinha visto Foi triste Foi triste para a minha carreira Ui Ai, William Caralho Caralho Ele não estuda Ele não fica mais estunado, mano Meu Deus Cara, impossível 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 Estunar esse cara Com essa pistolinha aqui, mano Meu Deus, eu tenho que acertar o bagulho certo Impossível, não Não Cara Eu vou tomar ainda, mano Vou usar esse aqui Eu vou tomar Caralho Não é possível, velho Não é possível Um lado com um lado, demônio Porra, dois só Tá de sacanagem O que é isso? Então, vida É uma porra nenhuma Caralho, eu vou morrer, velho Mano Mano, pelo amor de Deus Eu não consigo desviar, velho Cara, eu tenho duas chances Eu consigo errar as duas Morri Ah, vai voltar tudo, velho Não, foda-se Vocês vão ver Vocês vão sofrer comigo Vou cortar parte nenhuma, não É isso aí Me salvou Me salvou Tô Cara, o que que eu deveria fazer com isso? Quando ele me ataca, mano Eu deveria esquivar? Porque assim, eu não consigo esquivar não, né? Mano, eu só tomo Eu só tenho que tomar Sei lá, eu não aprendi algum controle Porque assim, eu não tenho o que fazer Aqui, né? O cara só me acerta, eu não posso fazer nada, assim É o famoso One Bot, né? Não importa Não importa onde eu esteja Ele sempre vai me acertar, mano Cara, olha isso Mano, eu não consigo fazer nada Eu só tenho o que tomar, velho Agora eu tenho que esperar ele ficar de costas pra mim Pra daí Eu acertar ele, mano 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 O único que eu consigo desviar é esse E só esse Eu não consigo fazer mais nada Ótimo Ótimo Ai que foda Mano pelo amor de Deus Cai eu não sei quanto cheiro eu já dei Porra desse olho Ótimo Ele não morreu né, logo que ele vai voltar Mano, na moral Foi muito fácil, ele não morreu Ele não morreu nisso aqui Mano, nunca Vê aqui né, vai que tem mais itens Vai que tem mais itens que eu não tenho aí O que é isso? Flash O que é isso? Isso parece ruim. Parece pior, acredite-me. Olha o que você disse. Eu não sei o que eu acredito. Só diga-me que você vai destruir essa G-sample. Não, é uma evidência. Ela vai para a F.B.I. Você confia com essa garota? O que é isso? Ela não é F.B.I. Ela é um mercenário. Ela vai vender. O G-virus vai para o mais alto. Isso é um buraco. Eu espero que você seja certo. Mas se o G-virus... ...fairá nas mãos erradas... ...o o Ida é mentirosa, mano. Será que ela vai fazer isso? Use o elevador central... ...o o Ida é imitímido. O Lá é para o Ida é imitável... ...o o Ida é imitável. Tô recuando, tô recuando Agora o Mr. X aparece Tô recuando, por favor, me diga que você tem isso Não, eu tenho Vamos verificar a G-sample e vamos sair daqui Antes de fazer isso Eu fui a Ana E ela diz que você não é o FBI Oh Leon Por que você não poderia apenas me dar a G-sample? Porque eu percebi Quero que eu queria confiar em você Eu não Eu realmente esperava que não ia acabar assim Então é tudo isso foi? Eu era apenas um pão para você? Olha, eu estou fazendo o meu trabalho E eu estou fazendo o meu, então põe a G-sample Eu estou levando você Hande a G-sample, Leon Eu não quero te machucar Ela era mesmo Mas eu não acho que você pode Mentira Ué Ué Ah Ótimo Agora a vagabunda vai se transformar na porra da Mr. Senhora X Mr. X Hold on Hold on I think I can Oh shit Forget it Shut up, I've got you It's not worth it Don't do this Take care of yourself, Leon Não Não Mas tudo bem Ela está viva no Resident Evil 4 Está suave Não é? Eu estou louco Qual é outra pessoa? Talvez eu esteja confundindo Ixi, eu tenho 9 minutos para fugir daqui Puta que o parau E eu que estou sem vida E eu que estou sem vida Caralho Nossa, mas que momento, né mano Usa o elevador central Para evacuar Imediatamente Para a plataforma de treinamento Estão 9 minutos para fugir O que é que... Vai ter o Mr. X me seguindo ainda, né? Atenção Atenção O secretário self-destruct Olha essa porra Que foda Se eu estou na merda, velho O que é isso? É a Claire É a Claire A Claire está aí Leon? Você está aqui também? Sim Mas o lugar está chegando Olha só Olha só Olha só Você tem que sair Você tem que sair Sim Tem que sair Tem que sair Nós podemos chegar Mano Dá para jogar Eu lembro que dá para jogar Com a Claire Tem uma opção lá que dá para começar Com a Claire Ou Com o Leon Certo? Meu Deus, mano Vamos salvar Será que para passar tudo no mesmo tempo? Ele e ela? Não sei Não sei Realmente Não sei, mano Mas na moral Vou pegar isso aqui tudo Parece que está terminando mesmo E esse rolo aqui? Quer dizer rolo não Esse volante aqui Volante Vou pegar a foda O que é que eu preciso usar? Olha só Olha só Ervinha gostoso Onde eu vou? Oito minutos Oito minutos Oito minutos Pois é, né? Pois é Meu Deus do céu, velho Mano, eu achava que não ia aparecer zumbi Porque eu matei todos eles Meu Deus Meu Deus, a porra do Thanos não morre Perigo Perigo Onde o caralho? Olha, pega aqui um ervinha Olha, pega aqui um ervinha Ervinha Aí O que é isso? Trocar? Ué Ah, eu acho que é para eu enfiar em algum lugar, né? Eu troquei Falou para trocar alguma coisa Eu não faço ideia Do que eu acabei de trocar Aqui, ó Olha, olha só, olha isso Viu O que é isso? Viu? É aquele episódio incrível Mundo de Gumball Que o Ricardo fica super bombado Caralho, não é por isso, não Mano, não sei se... Mano, para Caralho Mano, velho, eu acabei de me curar O seu filho é de uma puta Mano, eu não consigo desviar, velho Mano, qual que é o problema, velho? Nossa, não Aqui eu fui... Aqui eu usar alheio mesmo Caralho Mano, mas quiser buceta esse bicho, hein, velho Caralho, morri Mano, é isso que eu digo, sabe? É isso que eu digo Mano, como que eu desvio? Eu não consigo desviar Eu não consigo me... Eu não consigo me defender Mano, o que que é pra eu fazer, velho? Eu vou apertar... É bola e eu viro, mano? Porra Não tem o que eu fazer, mano Eu tenho o que tomar Não tem o que tomar Ai, vai voltar tudo ainda Nossa, cara Nossa, tem um bagulho que eu odeio Em jogo, é isso, velho Nossa, vai voltar tudo Nem pra ter um checkpoint aqui na metade do bagulho, velho Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Vou ter que esperar Daí talvez eu morra Mano Mano, morri de novo Cara O que que eu faço nesse ataque, velho? Mano, morri de novo Não, eu vou tomar só uma, velho Caralho Foda-se Tá viva, né? Tá montando o poder Tá viva Vem aqui Vem aqui Tá viva Tá viva Tá viva Tá viva Ouais, tá viva Tá viva Sei lá, eu tô tão irritada que eu nem consigo pensar mais, mano. Tá apaixonado. O que é essa menininha? Oxi. Acabou. Nossa, acabou. Nossa, acabou tão seco assim, mano. Caralho, muito bom. Muito bom, nossa senhora. Ficou pra caralho. Mas, nossa, mano, puta que pariu. Eu acho que é irresidentível. Não sei, eu gostei muito do jogo. Gostei muito pra caralho. Mas, mano, nossa... Você ter que fazer tudo sem ter uma direção... Cara, é que pra mim é muito... Eu gosto muito. Eu gosto pra caralho disso. De você fazer o seu... Meio que seu próprio caminho, né? Não ter ajuda de... Não ter ajuda de... Mapa apontando pro lugar. E os caralho... Eu acho muito legal. Mas, cara, eu acho... Pra mim é muito difícil, velho. É muito difícil. Eu fico presa nos lugares. Tentando achar... Tentando achar item... Caminho, sabe? Eu não sei, velho. Ai... Nossa... Nossa, eu me irrito muito fácil, velho. É um absurdo isso. Mas, mano, mas na moral... O que que eu faço? Como que eu fujo de ataques assim, velho? Eu realmente não sei, mano. Não sei, velho. É muito bom. Muito bom. Não sei se eu vou fazer a Claire. Tem essa menininha aí no final. Mas parece... Pelo que eu vi... Assim, de relance... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa do Leon. Só que com a Claire... Mas deve ter... Diferente... Deve acontecer coisas diferentes. Não sei. De eu não ser. Mas eu vou ver ainda. Eu vou ver se eu vou jogar, mano. Vou dar... Vou dar uma olhadinha aqui nas minhas fontes. Pra saber se vai ser bacana. Daí... Eu trago, eu trago. Mas, mano, na moral... Eu não quero passar por isso tão cedo de novo. Nossa senhora. Cara, esse Mr. X aí do caralho. Meu Deus, que bicho chato, mano. Cara, ele é muito chato, velho. Meu Deus do céu. Não, do nada, no final... O cara virou a porra do Wolverine ali, né? O cara vinha pra cima de mim. Era um hit kill. Já era. Pelo menos eu não morri 70 vezes. Eu morri duas vezes só, né? Eu podia ter morrido... Muitas vezes só... Por causa desse... Dessa parte aí. Que ele virou o Wolverine e veio pra cima de mim. Eu podia ter morrido muitas vezes. Mas, enfim. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Mãe, falar pra vocês... Eu nunca... Eu nunca vi... Nada, assim, do Resident Evil. A única... O único que eu vi... Os únicos que eu vi foi o Resident Evil 7. E um pouco do Resident Evil 8. Que eu também vou... Resident Evil 8 eu vou trazer. Que tá dubladinho. Bem... Bem gostoso. Muito boa a dublagem, aliás. Quero muito jogar Resident Evil 8. Trarei. Trarei. Tem um Resident Evil 4 remake também, né? Que eu vou... Que eu quero trazer também. Musical title. Saudade. Ah... Saudade é uma palavra em português, viu? Lindo, lindo. Mas, nossa, mano. Muito bom. Gostei pra caralho. Mesmo me hitando ali. É porque eu sou uma vagabunda mesmo, né, velho? Sou uma vagabunda mesmo. Nossa, mano. Cara, eu tomo um hit. Eu tomo um hit. Já me sobe um ódio, assim. Eu sou só um hit. Eu sou um hit. Nem me machucou direito aquilo. Mas me sobe um ódio. De... De ter um... Stan ali. Que eu não consigo... Não consigo atirar nos caras. Que me dá um ódio, mano. Eu quero atirar, caralho. Eu quero... Quero atacar, caralho. E ter esse mini-stan aí, eu... Nossa, eu fico muito irritada. Mas, caralho. Então. Tem pós-crédito? Tem pós-crédito. Beleza, uma porra do linguarudo. Viu? Viu comer o cu da gente? É isso? O que era aquilo? Surge um herói. Leon S. Kennedy. Modo jogo padrão. Tempo total. Seis horas e quarenta e nove. Trinta e nove salvos. B. Seis horas? Legal. Legal. Seis horas não, né? Quase sete horas ali. Muito quase sete horas. Faltava dez minutos pra sete horas. É isso, mano. É isso. Vamos ver aqui o novo jogo? Tem como que eu jogaria com a Cleo? Novo jogo. Foi desbloqueado. Selecione história no menu principal. No final, certas partes de jogo são diferentes na história da segunda jornada. Ah, tá. Daí eu... Jogar o segundo cenário do começo? Hã? Ah, mas e se eu vier aqui no novo jogo? Ah, daí eu escolho a Cleo. E se eu vier aqui no novo jogo? Ah, daí eu escolho... Ah, já vai direto pra Cleo. Legal, legal, legal. Bom, gente. Provavelmente eu vou trazer sim a Cleo, viu? Mas daqui a um bom tempo que eu... Nossa, mano. Cara, é muito chato. Não vou mentir pra vocês, não. É muito chato. Ter que lembrar lugar pra fazer as coisas. Nossa, cara. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. É muita coisa pra minha cabeça ter que lembrar desses bagulhos. E ter que fazer uma cacetada de coisa. É muita coisa. Mas, pô, eu gostei pra caralho. De verdade. Foi muito bom, muito bom. Quero trazer o Resident Evil 4 também. Quero trazer o Resident Evil 8. E eu espero que vocês tenham se divertido. Foi muito bom me divertir pra caralho. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham se divertido de novo. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Mano, quase duas horas de gameplay, velho. Boa noite. O que eu tô fazendo, velho? Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.